Você com certeza conhece a XP Investimentos, mas será que conhece o cartão de crédito infinito da XP? Bom, acompanha esse vídeo até o final para conhecer ainda melhor como funciona esse cartão. Fala pessoal, eu me chamo Lúcio e para você que não sabe, a XP Investimentos é uma das maiores corretoras de valores do mundo, principalmente no cenário latino-americano. Essa companhia tem entre seus fundadores o Guilherme Benchimol, que é uma das pessoas mais influentes no mercado financeiro da América do Sul. Inclusive, um dos envolvidos no polêmico touro de ouro que foi instalado na frente da B3 em São Paulo, mas que logo em seguida foi mandado ser removido pelo governo da cidade. Mas o que isso tem a ver com o cartão da XP? Bom, a história do touro de ouro tem muito pouco, mas para entender e conhecer melhor os benefícios do cartão, é importante compreender principalmente a companhia por trás dele, que nesse caso a XP Investimentos, que é inclusive uma das pioneiras desses serviços no Brasil. Segundo a própria empresa, então, é oferecido acesso a uma grande variedade de investimentos com produtos de várias instituições financeiras diversas, seja em renda fixa, ações, fundos de investimento, previdência, alternativas relacionadas ao mercado externo, dentre outras opções. De modo geral, a principal atuação da XP é ser uma corretora que possibilita a qualquer pessoa um acesso fácil aos investimentos, inclusive com valores baixos, como R$ 50. O valor de mercado da XP atualmente está na casa de US$ 20 bilhões, sendo inclusive uma empresa listada na bolsa americana Nasdaq. Fazendo uma comparação rápida a outra gigante brasileira no setor, é a BTG Pactual, que tem um valor de mercado similar. Outras instituições financeiras brasileiras estão adquirindo um valor de mercado bilionário como a New Bank. Mas, voltando ao foco do vídeo, a XP, por ser principalmente uma corretora, pode oferecer benefícios nesse sentido, como é o caso do cartão Visa Infinity, que oferece o que a própria XP chamou de investback. Basicamente, a cada compra realizada, pelo menos 1% dos seus gastos voltam como investimento, sendo disponibilizado em um fundo de renda fixa com liquidação diária, onde o dinheiro fica rendendo até o momento de ser resgatado. Ainda segundo a própria XP, esse fundo é destinado somente para aplicação e disponibilização do investback. Basicamente, claro, importante é se atentar às regras miúdas dessas compras, mas basicamente 1% da grande maioria de compras pelo cartão teria esse estorno para um investimento. Para solicitar e receber o cartão, é um processo relativamente simples. De início, é necessário abrir uma conta na corretora XP. Em seguida, é exigido um depósito nessa conta no valor de R$ 5 mil com o propósito de investir nesse valor. Realizar uma análise de crédito. Aqui, é importante ressaltar que essa análise pode durar até 14 dias, então fique tranquilo caso demore para ter um retorno nesse passo. Então, por fim, após a aprovação do crédito, o cartão fica disponível dentro da plataforma da XP. Essa é uma ação muito estratégica da XP, principalmente porque a empresa vincula a ativação do cartão com uma conta de investimentos da XP, possibilitando que a XP venda seus principais serviços aos consumidores, os produtos de investimento. Então, antes de tudo, essa é uma maneira da XP tentar conquistar mais clientes, mas isso é positivo, porque a XP está disposta a oferecer ótimos benefícios em troca disso. Outros benefícios que o cartão oferece é a anuidade zerada para sempre e o acesso a mais de mil salas VIP ao redor do Brasil e do mundo pelo app Visa Airport Companion, que permite quatro acessos a essas salas VIP, podendo até mesmo trazer um acompanhante. E se você tem o interesse de entender ainda mais sobre os cartões de crédito, acompanhe também esse outro vídeo do canal, onde é falado de quatro dicas essenciais para aumentar o limite do seu cartão de crédito. O link desse vídeo estará na descrição, beleza? Mas continue acompanhando esse vídeo até o final para não perder os outros insights super interessantes sobre o cartão da XP. Outras características importantes sobre o cartão e a empresa XP é que ela não possui exatamente unidades privadas que sejam necessariamente propriedade da XP, como agências de banco espalhadas pela América Latina. Então, isso obriga a XP a oferecer serviços de regularização, alteração de dados cadastrais, outras alterações ou até mesmo movimentações de maior importância, com a burocracia toda concentrada no próprio aplicativo, até de certo modo mais acessível para a resolução. O que é o modo de atender ao anseio do consumidor que tem tanto pavor de enfrentar as burocracias dos bancos tradicionais para resolver as situações? Então, com a XP, assim como a Nubank ou até mesmo no Banco Inter, você não vai passar horas e horas esperando numa fila da agência bancária. Eu não sei se você sabe, mas o Banco Itaú tornou-se um grande acionista da XP, passando a deter uma grande concentração de poder sobre ela. Aliás, vale ressaltar que na época a XP já era uma empresa bilionária, mas em valores muito menores. No caso, o Itaú é controlado pela Holden Itaúsa, que inclusive faz o controle de outras empresas, mas logo em 2021 foi anunciado a aprovação da venda em ações da XP. E do mesmo modo que comentei anteriormente, é importante conhecer a companhia e, nesse caso, buscar entender se é seguro realizar negócios com essa empresa. Voltando ao assunto do cartão, será que vale a pena ou não? Sim, vale muito a pena, mas é importante compreender que é um cartão destinado ao público investidor. Para esse público, o cartão e a própria XP oferecem benefícios e serviços no mínimo acima da média do mercado. Mas, por mais que o público-alvo seja o investidor, isso não significa que quem não investe não possa considerar esse cartão. Muito pelo contrário, esse cartão pode ser a cereja do bolo que conquista o cliente a começar a investir. E falando sobre investimentos, anti-estágio do que nunca, está aparecendo na tela agora um outro vídeo do canal, onde é revelado 4 dicas essenciais para você aumentar o limite do seu cartão de crédito. Então é isso pessoal, um forte abraço e até mais!